Olá meus amigos do grupo Tropa de Elite B3 e do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Dom, vamos fazer mais um vídeo, mas antes é importante falar que nada do que eu digo nos meus vídeos é uma orientação para compra, venda, investimento em bolsa de valores ou fora dela. Aqui nós falamos das minhas operações, devido aquilo que eu faço com quem quer saber. Cabe a cada um tomar essa informação como útil ou não e fazer com ela o que desejar fazer dentro de suas próprias responsabilidades. Esse é um vídeo para o site domb3.com.br. Muito obrigado e vamos ao vídeo. Bom meus amigos, vamos dar uma olhada aqui no índice hoje, está nos 5 minutos. O que acontece? Tivemos um dia hoje com um gap de baixa horroroso, as bolsas pelo mundo caindo, a gente já vai olhar o mercado lá fora, o índice fez esse suporte, subiu bastante, mas depois ao longo do dia veio perdendo, fazendo o que aqui? Uma tendência de baixa. Retestou aqui esse suporte por hora, agora são 17,15, ele está segurando. Foi um dia de muitas perdas para o nosso mercado, os mercados lá fora também sofreram demais, mas o S&P chegou a estar com 11% de queda, um pouco mais. E estamos em um ponto que não basta enfiar dinheiro no mercado. Alguns governos e bancos centrais vão achar que é só colocar dinheiro e pronto, mas não. O ser humano, ele teme muito. E quando o negócio é saúde, o temor vira desespero. E a gente está passando por um processo agora de desespero epidêmico. O desespero virou uma epidemia. É a epidemia do desespero. E enquanto isso continuar, pode jogar dinheiro, que a gente vai ter dor de cabeça. Vamos dar uma olhadinha lá fora, rapidinho, só para depois voltar para cá. Pois bem, estamos aqui agora com o S&P no semanal. Veja que o S&P fez um novo fundo. Está agora nesse momento com 10,40 de queda. São 5 horas e 16 minutos. 17 e 16. Japão com quase 10. Europa caindo forte. Todas as commodities em baixa, incluindo uma baixa lamentável e perigosíssima do petróleo brente futuro, por causa de homens sem juízo, que decidem brigar enquanto seus filhos morrem afogados, porque a sensação que eu tenho é essa. Que tem dois pais em uma praia, discutindo, enquanto os filhos dele estão dentro da água, morrendo afogados, pedindo socorro, eles estão tentando brigar, virando as costas para todos os problemas. Eles estão com tanto ódio que os outros problemas não importam. E isso que está acontecendo aqui, é porque o preço do petróleo foi anunciado a 25 dólares o barril. E agora é esperar uma retaliação da Rússia, que pode colocar 20. E a gente não sabe onde é o fundo disso. Quando os elefantes brigam, quem sofre é a gama. Vamos voltar para o nosso mercado e ver algumas ações que sofreram bastante, inclusive ação que é vista como intocável. Não cai, não importa se o mercado está ruim. Essas ilusões que se criam. Vamos lá dar uma olhada. Bom, meus amigos, nós temos aqui, olha, WEG, uma das melhores ações da nossa bolsa, fechando hoje a R$ 27,41. E o topo dela? O topo foi aqui, senhores, senhoras. R$ 50,08. E é um recuo lamentável. De 45% do patrimônio de quem ainda está agarrado nela. Esse é um gráfico semanal e ela encontrou um suporte aqui. Eu espero que segure. Lamento muito, muito, essas perdas. Partindo agora para empresas que já não estavam tão bem assim, e eu cansei de avisar, olha, se você está pendurado numa empresa que em tendência de alta, ela está caindo, quando vier o mercado ruim, aí a coisa piora. Quem ouve cuidado, não ouve coitado. CVC, senhores, fechando hoje a R$ 10,40. Uma empresa que já bateu aqui, senhores, olha. Senhoras, R$ 64,59. Eu acredito seriamente que tem gente pendurada desde esse preço. E eu acho uma pena. E RBR Brasil, que estava barato aqui, olha. Nos R$ 37,00, R$ 38,00. Depois ficou barato aqui, barato aqui, barato aqui. Bom, ela foi ficando barato. R$ 8,75. Uma empresa que já custou ao seu investidor R$ 45,07. É muito lamentável. É um prejuízo na casa de 80% do patrimônio do investidor. Cielo, senhores, é uma empresa que está aqui no semanal e hoje está valendo R$ 5,00. Vamos puxar o topo. Está aí o topo. Vamos voltar. Bom, está aqui. R$ 25,86. E agora R$ 5,00. BID11, que eu cansei de conversar com alguns amigos, fechou hoje a R$ 25,50. E alguns investidores já pagaram em BID11, R$ 73,92. 65% do patrimônio. Aqui em Cielo a gente não fez a conferência. 80% do patrimônio. Eu não vejo, eu não vejo como isso pode ser investir. Sinceramente, se o seu investimento é a longo prazo, 10, 20, 30, 40 anos, tudo bem, eu respeito o seu ponto de vista. Mas eu acredito cegamente que estudando os gráficos, dava para ter saído antes desse problema todo e recomprado depois, seria o melhor a ser feito. Mas agora, bom, agora Inês é morta. Vamos dar uma olhada no nosso índice. No semanal, está aqui. Ele fez um novo fundo segurou nesse suporte que a gente desenhou para um vídeo que fizemos aí no final de semana. Agora é esperar que ele aguente nesse suporte. Conversamos nesse vídeo sobre esses pontos. Quem não viu o vídeo, o vídeo está lá no domb3.com.br na aba vídeos. É bom dar uma olhada. Como vocês podem ver, agora são 17h22, o mercado ainda está em movimento. A gente pode olhar lá nos 5 minutos. Esse é um ponto de suporte muito importante. Que ponto esse? 70,264. É aquela linha que a gente viu lá. Aqui a gente só está em tempos menores. O mercado se recupera. O mercado se recupera. Ele sempre se recupera. Seis meses, um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Bom, ele se recupera. Seja lá o tempo que leve. Mas saber onde entrar, saber onde sair, ter um plano para não passar por isso, é melhor que passar. Eu tenho certeza. Eu sou o Dom. Esse é um vídeo para o site domb3.com.br Para o grupo Tropa de Elite B3 e para os amigos do YouTube. Deixo todos vocês com um forte abraço. Até a abertura do mercado amanhã, se Deus quiser. Até a abertura do mercado amanhã.